Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Deem também uma olhadinha na playlist aquecedor elétrico e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, esse aquecedor realmente esquenta 16 metros quadrados. Eu estou num quarto de 15 metros quadrados, é um metro a mais aí que o quarto tem? Sim, ele aquece sim. Você vai perguntar, poxa, mas muitas pessoas que tem ele falam que não aquece. Por quê? Porque ele demora muito para aquecer, realmente, tá? Ele demora demais, mas ele aquece. A pessoa liga ele, coloca aqui, bonitinho ligou, 10 minutos depois a pessoa entra no quarto e quer que o quarto esteja quente, quente, isso não vai acontecer, gente. Ele demora para aquecer, tá? Mas ele vai aquecer sim, tá? E aí você fala, mas como é que eu vou saber que ele está aquecendo? Realmente você não percebe, porque ele demora, aí você não percebe. Ainda mais se for um quarto de realmente 16 metros quadrados. Se for um quarto pequeno, você vai percebendo que ele está aquecendo. Mas um quarto grande, você não vai perceber como é que você vai fazer. Gente, você sai do quarto, anda um pouquinho pelo corredor, entendeu? Sabe? Espera uns segundinhos. Se tiver outro quarto, entra no outro quarto. Volta, volta para esse quarto. Espera uns dois, três minutinhos. Quando você entrar, você vai falar, nossa, mas não é que o quarto está quente? Eu não estava percebendo. Sim, gente, mas não dá para você fazer esse teste 10 minutos depois que você ligou ele, gente. Não é assim, demora, tá? Espera umas duas, três horinhas para fazer esse teste, mas ele esquenta sim. Mas ele tem essa característica de realmente demorar muito para aquecer o ambiente. E por quê? Porque ele não tem um ventiladorzinho aqui, sabe, para fazer circular o ar. Aí você vai falar, posso pôr o ventilador dele? Olha, gente, eu coloquei e não tive nenhum problema. Eu coloquei o ventilador nele para testar, espalhou mais o ar, funcionou bonitinho. Eu não tive nenhum problema. Afinal, ele não... O ventinho passando aqui, eu não tive nenhum problema, né, de fazer isso. E... Espera um pouquinho, gente. Se não atenderem, aí eu passo a ligação lá para baixo. Só um minutinho. Mas vamos lá. Então, atendendo. O que que acontece? Ele não tem um refletor, por exemplo, de lâmpada alógena, lâmpada... A resistência do quartzo, que fique, sabe, colocando o calor, né, espalhando o calor. Ele não tem. Então ele está contido, sabe? O calor vai assim, naturalmente, né, se espalhando, vai demorando, né? Então, realmente é muito demorado. Mas ele esquenta, esquenta sim. Gente, esses aquecedores têm um limite, tá? Se você está com um quarto a 0 graus ou a menos 5 graus e você quer que ele vá para 25 graus... Se o quarto for muito, muito pequeno... Mas pequeno mesmo. Pode até ser que no final da noite ele consiga. Mas vai ser difícil. Eles têm um limite, todos eles têm um limite, tá? Gente, tem o limite da potência, tudo. Aí você vai falar, ah, mas o ar-condicionado quente e frio... Gente, o ar-condicionado quente e frio, ele tem uma relação potência, geralmente, de 3.3, 3.5, por aí. Então não dá para você comparar com a potência desse, tá? Então, geralmente, um ar-condicionado de 12.000 BTUs, por exemplo, vai ter 3.500 watts de potência. Ele vai consumir 1.000 watts, 1.100 watts, mas vai dar uma potência de 3.500 watts. Não dá para comparar 3.500 watts com 1.500. Então é lógico que o ar-condicionado quente e frio vai espalhar realmente melhor o ambiente. Ele tem um ventiladorzinho, é outra coisa, gente. Mas esse, ele esquenta sim, tá? Ele esquenta, mas demora. Realmente é muito demorado, tá? Se você acha que o seu está com defeito, você fala, não, não está esquentando nada, está com defeito. Gente, se você colocar a mão aqui perto dele, ele fica quente, muito quente. E aí já é uma prova que não está com defeito. Se você... Tem gente que fala que põe a mão aqui e acha geladinho. Eu não achei nada geladinho, eu achei quente mesmo a ponto de não ficar legal para pôr a mão, né? Agora, se você colocar a mão e está gelado, depois de duas horas ligado, aí realmente pode estar com defeito, tá? Então muito cuidado, né? Porque fica quente demais essas partes aqui dele, ó. Essas partes aqui ficam muito quentes, tá? Então não é assim não que falar que dá para pôr a mão e fica frio. Se tirar frio é porque está com defeito mesmo, né? Fica bem quente quando ele está ligado, depois de uma, duas horinhas, né? Mas então é isso, ele aquece? Ele aquece sim. E como você usar? Olha, gente, eu sugiro você usar afastado de você. Você vai falar, poxa, mas ele não tem que estar pertinho de mim, né? Para mim sentir o calorzinho? Eu não sei, gente, eu acho, eu acho seguro você usar mais afastado de você. Já houve casos de pessoas falando que vazou óleo, essas coisas todas, né? Eu não sei, parece que foram poucos casos, muito poucos casos, né? Mas na dúvida, né, gente, se dá para deixar um pouquinho afastado, o calorzinho vai chegando aos pouquinhos, né? Aí é melhor. Outro detalhe importante, ele tem aqui o botãozinho de temperaturas dele, tá? Então o que você vai fazer? Em vez de usar no 1500 watts, você usa no 900, no 600, tá? E por quê? Porque ele vai economizar energia e você, usando no 600 aqui, por exemplo, ele fica bem pouco eficiente, realmente. Mas já esquenta alguma coisa. Agora no 900, ele já fica melhorzinho. E só a tomada acaba aguentando 900, não usa extensão, hein, gente? A extensão aguenta 1270 watts, geralmente, isso em 110. E a tomada também, 1270 watts. Mas a tomada, geralmente, até aguenta 900 watts. A extensão já começa a forçar, tá? Com 900 watts. Então tem isso, se você usar 1500 watts, a sua extensão é 1270 watts. Não é legal, pode dar problema, pode derreter. E a sua tomada aguenta 1270 watts em 110, aí pode derreter também. Em 220, geralmente, aguenta 2200 watts. Aí é outra história, né? Mas aí esse daqui, eu não sei se vai ir pra 2000 também, alguma coisa. Eu acho que fica forçando também. O ideal é sempre usar no meio aqui, tá, gente? Que daí acaba sendo mais seguro aí. É lógico que se sua fiação tá muito velha, tal, daí é complicado, né? Aí realmente fica complicado. Mas então é isso, gente. Aquecer, ele aquece. Mas não é como outros aquecedores. Que você vai colocar 10, 20 minutos depois, você fala, eu já tô sentindo alguma mudança. Não é assim, ele demora bastante. Mas, por outro lado, ele demora bastante pra esfriar. Então, quando ele se desliga, por exemplo, aqui na regulagem do termostato, quando ele atingiu a temperatura aí que você selecionou, ele não veio marcado. Mas você tem que ir aprendendo com o tempo aí. Não é fácil lidar com isso daqui, não. Mas ele, quando ele se desligar, ele vai demorar, 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 até ele esfriando por completo. Então, ele tem essa vantagem também, tá? E daí, pode sim ter um pouco mais de economia, tá? Mas não é assim também. Se você regular aqui pra muito pouquinho, às vezes ele vai acrescentar um grau aí só e ele vai ficar se desligando toda hora, toda hora. Aí não tá aquecendo quase nada, tá? Aí você vai economizar, mas não aquece quase nada, né? Então, tem isso. Tem que regular direitinho. É uma coisa demorada. Você vai demorar muitos dias até ver qual regulagem que é a melhor, né? Eu tenho muita dificuldade com essas regulagens, porque pra mim, particularmente, tinha que vir escrito aqui. Aliás, todo aquecedor tinha que vir escrito. É 15 graus, 20 graus, 23 graus, né? Então, hoje eu quero 20 graus. Eu não quero que fique nem tão quente, nem tão frio. 20 graus. Eu coloco aqui. Então, tá 20 graus. Isso não acontece, gente. Aí realmente fica complicado, né? Porque você não sabe que grau que é aqui, qual que é aqui. Então, você tem que ir descobrindo ao longo do tempo aí como é que funciona esse termostato aqui, tá? E eles não têm uma precisão fantástica, tá? Tem dia que, por exemplo, aqui é 20 graus, e depois passa pra 21 aqui, que deveria ser menos. Então, não tem uma precisão. Talvez até por isso que eles não marcam as temperaturas. Realmente não é preciso esses termostatos. Não é só do a óleo, não, tá, gente? Do termoventilador também, do cerâmico. Eles não são perfeitos esses termostatos, tá? Se você tá contando com ele, ele ajuda. Mas é bem complicado usar ele aí, né? Mas então faça esse teste, deixa ele duas, três horinhas ligado. Sai do quarto. Vai pro outro quarto. Ou pro corredor. Ou pra sala, né? Uns dois, três minutinhos. Volta. Volta pro quarto. Você vai sentir que o quarto está mais quente. Está mais quente, tá? Se não tiver quente, você põe a mão devagarzinho aqui com ele, com cuidado. Se tiver frio aí é defeito, gente. Mas se não tiver com defeito, ele vai esquentar sim. Mas então é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica num sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil pra vocês. E deem uma olhadinha também na playlist Aquecedor elétrico e algum vídeo pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais! Aquecedor elétrico e algum vídeo pode ser útil pra vocês.